Botafogo venceu o Corinthians em casa e é líder isolado com 4 pontos à frente do Fortaleza. O primeiro pênalti defendido por John no Botafogo e o lance bizarro dos uniformes quase iguais antes de começar o jogo foi um jogo cheio de surpresas. Confira o debate esportivo, créditos ao troca de passes do Esporte TV. As bolas misteriosamente acabam sumindo. Tá errado sumir bola, tá errado o golgula segurar a bola e tá muito errado um treinador fazer o que foi. Pelo menos pediu as desculpas ali, falou que o gol agente fica muito tenso. Foi bem o Ramon nessa. Sobre a arbitragem, a gente pode conversar sobre alguns lances aqui. Daqui a pouco a gente vai ter os dois pênaltis para mostrar. O lance do Bastos com o Romero, que foi muito reclamado pelos jogadores do Corinthians no campo. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar os lances mais polêmicos e a gente vai entrando em outros assuntos na sequência. Primeiro o pênalti cometido pelo Marçal, quando o Corinthians tem o seu primeiro pênalti no jogo. Esse não há nem o que discutir, né? A gente vai colocar o lance para você. Ele pede o time ali, né? O Matheusinho, o Marçal, ele deu uma rateada, né? É que ele achou, ele deu o primeiro bote, sim, ele viu que já tinha errado ali e depois não tinha o que fazer. Ele achou que ia chegar antes. Ele achou que estava no tempo certo, mas errou. A bola correu mais do que ele imaginava. E aí ele tentou dar um bote, né? Podia ter tentado continuar com o Matheusinho para a linha de fundo, né, Alex? E a gente até comentava, é isso, lógico, se ele tivesse ali, você tem que rodear porque está indo para a linha de fundo. E num jogo totalmente dominado pelo Botafogo, né? Acabou dando essa oportunidade. Aí a cobrança, eu sei que eu posso até ser chato aqui, porque eu tenho seríssimas restrições quando o jogador inventa na cobrança. Só que nem esse saltinho que o Romero certamente viu, o Jorginho, né, brasileiro, italiano, que bate todos os pênaltes dessa jeito, só que tem um aproveitamento altíssimo. E o Romero foi pela primeira vez. Eu nunca tinha visto ele dar esse saltinho em cobranças de pênaltes. Eu não vejo, a gente não vê ele treinar, mas nunca tinha visto. Para dar esse salto, o problema às vezes não é o salto. Cada um tem que escolher uma maneira de bater que ele desenvolva ali, ele precisa de reflexo. Só que na hora que ele salta, ele leva o pé rápido na bola. Então ele não está esperando o goleiro pular para quebrar o goleiro. Ali você tem que vir com o pé de trás mais lento para dar tempo de você virar o pé. E ele não conseguiu. O Jorginho esperou super bem, na verdade. Acabou confundindo, acabou até confundindo ele. Sinceramente, tenho sérias restrições com esse tipo de cobrança, porque tenho a impressão de que só acontece no futebol brasileiro. Quando a gente vê jogos europeus, na Europa, não tem paradinha, não tem dancinha. A maioria não faz, realmente. Corre e bate. Por isso que eu falo, depende do jeito que o cara treina, né, cara? Então, enfim. Vamos mostrar o segundo pênalti do jogo, né? Esse pode ter mais conversa, tem gente que acha que não foi pênalti. Eu acho que foi muito claro o pênalti, né? O Barbosa foi... É bastante, então é pênalti, pênalti claro. Ele tinha a chance de ir na bola. Se ele fosse na bola direto... Era um lance perdido já. Ele esperou para vir no corpo e o Raniel acerta a bola. E aí ele chega atrasado. E houve o pênalti por cima e por baixo, né? Parece que houve um toque por baixo. Mas o em cima é mais claro, né? E por cima, né? O movimento de braço é exagerado. É, olha lá. É muito diferente de uma disputa por espaço, de um tranco. É outra coisa. É muito fácil de marcar, até. O Barbosa foi muito mal nesse lance aí. Permitiu que o Corinthians empatasse o jogo, né? Pênalti batido no meio do gol, pelo Garro, né? E ali o jogo ficava... Acertou lá na câmera da grua. É, acertou a nossa câmera, o Garro vai ter que pagar. Depois é o estrago... Quando fez o gol, não precisa pagar nada, tá tranquilo. E depois, um lance que os corintianos reclamaram bastante, né? Que foi de uma agressão, uma possível agressão do Bastos no Romero. Olha só. Aí a imagem, né? Mais distante. É um pouco distante, mas acho que vai dar pra perceber. Olha lá. Primeiro... Aí o Romero vem... E o Bastos... Essa câmera não é legal, tá? Não é... Ela tá distante. Ela tá distante. A gente viu por uma ou outra mais perto, que é claro o movimento. A gente vai mostrar, a gente tem um outro ângulo, mais próximo. Aí a imagem mais aproximada, aí uma disputa normal, né? O Romero até, acho que faz uma falta ali. É, ele segura. O Bastos puxa a camisa do Romero. E aí dá uma cotovelada no Romero, né? Um lance claro de expulsão. Claro, pra revisão. Um lance claro de expulsão. E o VAR acabou ignorando. O VAR não teve acesso a uma imagem que ele considerasse conclusiva pra chamar? E deve ter visto, porque como o Romero ficou caído, foi o momento que o jogo ficou parado, né? Claro, claro. E aí tem uma... A gente até tem uma outra imagem, né? Que essa não tava na transmissão. Essa daí tava disponível nas imagens da transmissão. E tem uma outra imagem que foi feita até da lateral do campo ali, olha só. Essa aí já aconteceu, né? E tá mais aproximada, ó. Essa aí é a mesma, né? E aí dá pra ver direitinho a cotovelada do Bastos. Merecia ter sido expulso, né? Por essa agressão ao Romero. Quantos minutos que era isso aí? Faltava indo um bom tempo, né? Uns 15 minutos. 15 minutos antes do fim do jogo, mais ou menos, ali. Nesse momento, o Bastos deveria ter sido expulso. O VAR ignorou o lance. Fora isso, voltando a falar sobre o jogo, o nosso futebol tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, o fato de os dois times entrarem com uniformes absolutamente parecidos, né? Tava muito difícil de identificar. Os próprios jogadores, quando entraram em campo, foram conversar com o árbitro. Falei, olha, não é possível jogar futebol desse jeito. São dois times alvinegros. A camisa do Corinthians, nessa temporada, é uma camisa difícil, né? É a primeira que sempre, normalmente, é branca total, né? Contra o Atlético Mineiro, houve uma grande confusão. Estava bem pior do que hoje, inclusive, para se identificar os dois times. E aí, o Marlon Freitas, conversando com os jogadores do Corinthians, falou, como é que nós vamos fazer? Tá difícil de ver. Você vai trocar? Não vai? E aí, acabou se decidindo ali. Não sei de quem partiu a decisão. O Daronco conversou com os caracães. E decidiram jogar o primeiro tempo desse jeito mesmo, né? Tamanho absurdo. Isso porque a CBF define as cores antes... Antes da viagem definida, né? A equipe de arbitragem vai aos vestiários para verificar os uniformes e tudo mais. E não é possível que eles não tenham se atentado. E aí, para o segundo tempo, vocês vão perceber que fizeram um simples. O Botafogo, numa predominância branca... E daí trocou o short, o preto e a meia. O Botafogo estava de calção e meiões pretos, passou a usar calções e meiões brancos. E o Corinthians veio para o segundo tempo todo de negro. E aí, facilitou bastante para quem estava assistindo o jogo, para ver que havia duas equipes em campo. A informação na transmissão foi que as comissões técnicas, os times, os dois times combinaram que voltariam do segundo tempo com troca de uniforme. Não chegou a ser uma exigência da arbitragem. Agora, na prática, até parece que não teve essa questão de atrapalhar. Agora, é uma discussão que não é para chegar ao campo de jogo. Há toda uma possibilidade. Você tem reunião antes do jogo, você já tem essa tabela definida. Os clubes informam quais são os seus uniformes número 1, uniforme número 2 e 3. Eles pedem autorização para uso. Enfim, não precisa levar essa discussão para dentro do campo. Isso poderia ter sido definido já anteriormente. Pois é. De bonito, algo também produzido agora cada vez de maneira mais bela pelo nosso futebol, o mosaico feito pela torcida do Botafogo. Hoje, mais de 30 mil pessoas lá no Newton Santos. Mais um belíssimo mosaico desenvolvido pela torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo tem feito mosaicos muito criativos, muito bonitos. Desde o que o John Tester chegou, principalmente do ano passado para cá, eles começaram a fazer isso com a diretoria. Fica bonito para caramba, né, cara? Enriquece muito o espetáculo, né? Coisa linda, né? Então, parabéns. O negócio das luzes, o jogo de luzes. No meio da semana a gente viu mosaicos lindos, né? Da torcida do Flamengo, da torcida do Atlético. E hoje, mais um da torcida do Botafogo. O espetáculo, né? Nos nossos estádios está muito legal.